E aí pessoal do canal, beleza? Hoje eu vou tentar trocar as peças da guitarra que eu comprei dessa guitarra aqui ó. Eu comprei ela pela internet e eu queria uma azul claro com escudo branco e os botões brancos. Só que quando chegou, ela chegou... ela é mais... o branco mais antigo, os botões dash amarelados. Então eu vou trocar pelo branco, que é a cor que eu queria. Na internet é um pouquinho complicado comprar essas coisas, mas não me atentei que... Pela foto estava branco, né? Então eu não me atentei que ela podia ser um mint, um verdeado. Então eu acabei comprando as peças aqui ó, na cor branca. Tá vendo? Eu comprei os botões, tudo, a capa do captador e o escudo ó. Tá vendo? Olha só a diferença. Então, pelo que eu vi aqui é fácil, né? Então você precisa só ter a chave Philips, as peças, né? E habilidade. E aí, não tem essa habilidade, nunca me estive com isso aqui. Então, tá parecendo fácil, mas vamos ver na hora de desmontar como é que vai ser. Se vai ter alguma surpresa no meio do caminho. Bom, primeiramente, acho que eu vou ter que soltar essas cordas aqui, ou pelo menos afrouxar para poder tirar isso aqui. Beleza? Vamos ver o que que dá aqui. Bom pessoal, eu já afrouxei as cordas aqui ó, então quero ver se eu consigo soltar esse escudo sem precisar tirar as cordas, né? Olha pessoal, precisa também tirar as cordas aqui ó, né? E então como eu não tenho a chavinha, com alicatinhos a gente consegue soltar aqui ó, para poder soltar os botões, né? Vamos lá. E aí pessoal, saiu o escudo. E aqui ó, dá uma olhadinha como é que é aqui dentro da guitarra. Ela é um corpo sólido e é feito esse buraco aqui ó, para caber os componentes. Não é que nem violão que tem aquele corpo oco, né? Ou uma guitarra semi acústica, acústica, e que você... Por dentro é oco, tá vendo? Ela é madeira sólida e é feito só os nichos, né? As cavidades, para ficar os três botões aqui, volume, do tone, botão, o seletor e também os captadores, tá vendo? Ó, bacana, muito bacana. Agora vamos trocar, né? Olha a diferença dos botões, ó. Opa, botão e o tone. Pessoal, acho que eu vou ter que soltar as cordas aqui ó, para ficar mais fácil. Eu prender as peças no escudo e colocar o escudo com as peças já aqui dentro, entendeu? O que eu estava usando aqui, vai ser o jeito mais fácil. Agora vamos colocar aqui, fazer o processo inverso, né? Vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, assim ficou a guitarra. E apesar de eu ter comprado para o modelo dela mesmo, que é a Tajima Memphis MG32, o escudo ele veio com furação, não bateu a furação em dois lugares. Deixa eu ver, deixa eu ver se consigo colocar sem ter que furar, peraí, vamos ver, sem ter que pegar a furadeira. Bom pessoal, agora eu coloquei já as cordas na guitarra e o resultado final foi esse ó. E aí eu coloquei um pouco mais fácil. Toda branquinha do jeito que eu queria, tá vendo? Escutos, botões. Esse aqui agora tem que levar para afinar, para regular direitinho, acertar o que eu fiz errado aqui, entendeu? Então foi só para curiosidade mesmo, para trocar em casa, para ver como é que é por dentro, como é que funciona. Então eu fiz o furo com o próprio parafuso aqui, mas se você tiver, é melhor fazer um furinho com a bloca para evitar de escapar a chave e acabar arranhando, né? Então é isso, esse é o resultado final dela. É isso aí, fiquei satisfeito com o resultado. Espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e fui! E aí